O Cruzeiro organiza o ataque, Marquinhos, Paraná, daí para o Henrique, Henrique rolou para a entrada da área, ganhou Soares, vem Bruno para tirar a bola, sobrou na entrada da área, Fabrício de primeira, gol do Cruzeiro! Gol! Fabrício e de perna esquerda, hein? O Cruzeiro vira o jogo no Maracanã!